É o resto! É o resto! É o resto! É alguém doida e é ombro! É o resto! É família ou é o restolho? É o resto! É chato? É chato! É chato! Opa! Me deu 2 presentes! Maravilha! Fala! 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 Mais por que 2 presentes? É! Os presentes que ela me deu! Fala! O presente é para os dois! Não sei lá! Eu já matei se arrumasse! Pose pra foto! Pose pra foto!